Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Aí Dentro. Eu sou o Jaco e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma série com bastante ação, com bastante emoção e com um cara que foi muito famoso nos anos 90 e 2000 em filmes de ação. O nome dessa série é The Play. Lançada em 2015 e anteriormente conhecida como Endgame, The Player foi criada por John Rogers e John Fox. E sem muita enrolação, vamos aqui direto à série. A trama. A série gira em torno de um ex-oficial da inteligência americana e um especialista em segurança chamado Alex Cain. Que logo no começo da série salva um figurão dentro de um hotel de uma tentativa de assassinato. E logo em seguida ele acaba recebendo uma mensagem de sua ex-mulher que estava viajando o mundo afora aí a trabalho. Sua ex-mulher é uma médica chamada Ginny, que o convida pra tomar uma bebidinha, pra conversar, aquele negócio de sempre. Após esse encontro, a vida de Alex dá uma reviravolta. Porque do nada, sua ex-esposa acaba sendo assassinada. Eles estão dormindo, o cara acorda, vai tomar uma água, alguma coisa. E alguém invade a casa e acaba matando a sua ex-esposa. E aí Alex, louco, desesperado e só de cueca, sai correndo pelas ruas de Las Vegas atrás do cara. Durante essa perseguição, acaba sendo atropelado por uma estranha mulher. Que não é tão estranha assim, você vai já saber. Alex acaba se tornando o único suspeito do assassinato. Por quê? Não existe nome e não existe rosto do tal assassino que somente ele viu. Mesmo o cara correndo pelas ruas de Las Vegas, parece que ninguém tirou foto, parece que ninguém filmou. Parece que não existe nada pra poder identificar quem era o cara. E aí ele acaba ficando no hospital em observação e vigiado pela polícia. Só que ele foge. Porque, lógico, sua mulher foi morta. Vai ficar aqui fazendo o quê no hospital? Ele resolve fugir pra ir atrás e descobrir alguma coisa do que realmente aconteceu. E até se livrar da culpa que estão querendo colocar sobre ele. Nessa fuga, ele acaba se encontrando com a tal misteriosa mulher que o atropelou na noite anterior. Essa mulher se chama Cassandra King. Que o convida a tomar uma decisão em apenas 8 minutos e 6 segundos. Com isso, ela o coloca dentro de um carro, faz com que a polícia, mesmo já a tempo pegue a placa do carro onde ele supostamente está, desvie a atenção pra outro local. E o leva para apresentar ao Sr. Johnson, também conhecido como The Pit Boss. Lá, o Sr. Johnson lhe fala sobre um sistema que foi desenvolvido para prevenção de crimes. Bom, num grupo de pessoas extremamente ricas que não tem mais nada o que fazer. Alex acaba sendo forçado a acreditar nas informações que são passadas pelo Sr. Johnson e pela Cassandra. E acaba meio que ia às cegas, saindo pra evitar um sequestro. E tentar dessa forma também descobrir quem é o homem que matou a sua esposa. Já que a Cassandra acaba dizendo que ele vai ter essa oportunidade. Só que tudo isso ele tem que fazer contra o tempo. Eles preveram que o sequestro ia acontecer, mas também preveram que tem um curto espaço de tempo pra que a pessoa morra. Então, Alex, tem que... Deu um pé na carreira, compadre. É o famoso pagar pra ver. Porque a Cassandra diz, você tem duas opções. Você pode ficar parado aqui até o tempo acabar e ver o que acontece. Pode não acontecer nada. Ou você pode pagar pra ver, evitar o sequestro e descobrir quem matou a sua esposa. Você que decide. O Sr. Johnson e Cassandra organizam apostas. É, apostas em crimes, através desse sistema que eles falam que prevê crimes. Eles colocam um jogador pra resolver esse crime. Cassandra, que é também conhecida como a negociante, ela ajuda sempre o jogador com recursos quase ilimitados. Mas ela mesmo não é isso. Peça qualquer coisa, diz que seja possível, você vai ter. E aí ela consegue, desde armamento, ficar, viagem, descobrir códigos secretos, inibir a imagem dele em câmera, mudar a sinalização de rua. Qualquer coisa que a tecnologia permita, Cassandra consegue fazer e para o jogador, pra que ele possa seguir, então, no jogo. Kane é recrutado aí como sendo o último jogador dessa organização, que é conhecida como The House, ou a casa, como o Sr. Johnson fala. E isso, logo após a gente ver, no início do primeiro episódio, que o seu antecessor, na verdade, acabou de morrer. Ou seja, eles precisam arranjar outra pessoa pra divertir os bichinhos riquinhos que não tem mais nada o que fazer. A série, ela traz elementos de espionagem, de ação, de mistério, bem no estilo de filmes como Missão Impossível, James Bond, ou de séries mais envolventes, que tem aquele timing mais eletrizante, como 24 horas, e com máquina mortífera. Máquina Mortífera, inclusive, é uma série que a gente também já falou aqui no canal. Você pode clicar no cardzinho aqui em cima, você vai encontrar também um vídeo falando sobre essa série Máquina Mortífera, hein? Fica a dica. Apesar de ter uma ação e um trailer um tanto quanto clichê, a série consegue, sim, ser bastante interessante, bastante divertida. Só que, infelizmente, a baixa audiência da série também não permitiu que ela tivesse uma continuidade. ela acabou ficando somente com uma temporada, que foi ao ar de 24 de setembro a 19 de novembro de 2015. Ou seja, ela só durou nove episódios dos 13 que haviam sido antes encomendados. No alenco de The Player, a gente tem como personagem Alex Kane, o ator Philip Winchester, que também é conhecido em outras séries como 24 Horas, Camelot, e Law & Order, Charlotte Wickfield, como Cassandra King, que já participou de outras séries como Doctor Who, como Mr. Johnson, como eu falei no início do vídeo. Mas temos um ator consagrado que fez muito filme de ação nos anos 90 e nos anos 2000, que estava um pouco afastado aí do cinema, apesar de que em 2014 ele chegou a fazer Os Mercenários com Sylvester Stallone. Estou falando ninguém menos do que Wesley Snipes. Foi o cara que deu vida ao Blade, outro personagem da Marvel, O Demolidor com Sylvester Stallone, Passageiro 57 e Wes Marshalls. Wesley Snipes também, não posso esquecer de falar, participou do incrível, do clássico, do sensacional filme, chamado Para One Full, Obrigado Por Tudo, Julie Neumann, que fez com o grande Patrick Schwayze, que inclusive, diga-se de passagem, Patrick Schwayze chegou a fazer uma série também, que também só durou uma temporada. Patrick Schwayze e Antiong Rê chegou a fazer também uma outra série, e que nós, em breve, iremos falar aqui. Como a série foi curta, as informações que a gente pode passar sobre ela, para não revelar muito, também tem que ser muito pouca. Tem que só que instigá-lo a querer assistir. Então dá uma procurada na internet aí, que você vai encontrar. The Player com Wesley Snipes. E aí eu queria agora também fazer um convite a você para procurar outros vídeos aqui do canal. A gente já falou aqui, por exemplo, sobre quem é Daniel Fman. Também já falamos sobre o The Tick, participamos de eventos. Então, meu filho, se você ainda não conhece o canal, se você ainda não é inscrito, é uma ótima oportunidade. Se inscreve, dá aquela clicada aí no botãozinho de Tamassa. Na descrição aí você tem algumas outras informações, como a relação completa dos episódios da série The Player, além do link que vai te levar direto para a nossa fanpage no Facebook. dá uma curtida lá, porque geralmente sai alguma coisa exclusiva lá que não sai aqui. Precisa deixar um comentário, falar alguma coisa aí. O que é que você achou, o que é que você está achando dos vídeos do Aidêntrica? O que é que você achou das informações sobre essa série? Se você já viu a série, diz aí o que é que você achou também. O importante é você participar, dizer para a gente aí o que é que você está achando. Tá beleza? Eu vou ficando por aqui. Fui! Tchau!